Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes dos Estados Unidos. E hoje estou aqui com o Balloon Bot Battles. É uma batalha de balões, galera, super diferentes e legais. Essas batalhas vão ser várias batalhas. Então se vocês estão curiosos para conhecer a batalha dos balões, deixa logo o seu like que é muito importante e comenta aí nos comentários, batalha de balões. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Joga Velhote. Lá todo dia tem vídeo novo de jogos. E se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem lá, ok? Primeiro link da descrição é o canal Joga Velhote. E também, se vocês querem me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é o segundo link da descrição. Eu posto fotos, vídeos, mando recado para os inscritos, ok? E também não se esqueçam da carta de postal do Velhote. Quem quiser mandar cartinhas ou presentes, o endereço está aí na descrição. Agora, voltando para o vídeo de hoje, vamos ver como é que funciona essa batalha de balões. Vamos ver. Temos que abrir aqui a nossa caixa, que eu quero muito ver, galera, como é que funciona essa batalha de balões, que deve ser super legal. Então vamos lá. Abrindo aqui. Opa, peraí. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui essa fita. A fita dos balões, que não sai de jeito nenhum. Ok, abrimos aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha isso aqui, galera. Eu não sei o que é isso, mas vamos descobrir já já, ok? Temos aqui o que mais que temos aqui. Vamos ver. Olha. Isso aqui eu acho que é para prender o balão. Tem um azul e um vermelho. Vamos abrir logo aqui para ver como é. Vamos abrir aqui, ó. Para formar o nosso balão. Que vai batalhar. Deixa eu abrir os outros aqui. Acho que aqui são os braços, ó. Os braços que tem um negócio aqui para estourar, eu acho. Eu não sei como é que vai funcionar isso. Mas a gente vai descobrir já já. Vamos descobrir já já isso aqui. A batalha dos balões. Olha. Ok. Vamos lá ver o que tem mais aqui. Olha aqui. Balão de todas as cores. Várias cores de balão. Vamos ver. Tem verde, vermelho, amarelo, azul. Muitos balões. O que mais aqui? Vamos ver. Isso. Isso aqui eu não sei o que é, galera. Mas a gente vai descobrir também já já. Olha isso. O que é que é? Muitas coisas para a gente montar. Então, galera. Vamos organizar tudinho aqui para começar a super batalha dos balões. Vamos lá. Certo, galera. Então, vou apresentar aqui os balões que vão batalhar. Então, o meu é esse azul aqui, galera. Com essas partes aqui vermelhas. E o do meu irmão é ao contrário. É vermelho com essas partes azuis. Então, qual é o objetivo do brinquedo? O objetivo é estourar o balão do oponente. O balão que foi estourado perde. E o que ficar intacto ganha. A gente vai fazer várias rodadas para ver quem vai vencer no final. E vamos ver, galera, quem vai ganhar na batalha de balões. Então, vamos começar essa batalha super divertida, super legal, a partir de agora. Lembrando que o que foi estourado perde, ok? Então, vamos lá. Primeira rodada. Vamos ver quem vai ganhar nessa primeira parte. Bora lá. 3, 2, 1. Vai começar a batalha de balões agora. Vai. Bora ver quem vai estourar. Ixi, galera. Vamos ver quem vai estourar o balão. E vamos ver. Opa. Está empate até agora. Nada aconteceu. Nada aconteceu, galera. Ih, quem vai estourar o balão? Como é que vai ser agora? Como é que vai ser, galera? Ih, galera, não vai estourar nunca. Não vai estourar nunca. E o meu estourou. Ih, galera, o meu lutador aqui perdeu, ó. O balão estourou. Então, meu irmão ganhou um ponto nessa primeira rodada. Agora, vamos para a segunda rodada ver se eu vou ganhar. Vou, né, me recuperar. Eu espero que sim. Vou escolher outro balão, ó. Antes de começar, ó. Vem vários balões aqui que eu mostrei, né? Agora eu tinha o azul. Agora eu vou escolher o verde. Vai ficar verde com azul, ok? Verde com vermelho. Ok, galera, agora vamos para a segunda rodada. O meu agora, olha aqui. O meu virou balão verde. O meu irmão continua vermelho porque ele ainda não perdeu. Então, está 1x0 para o time do meu irmão. E vamos ver quem vai ganhar nessa batalha de balões. Bora lá? 3, 2, 1 e... Valendo! Vamos lá? Não, não perde. Bora. Vai balão, vai verde. Eu espero que eu ganhe agora, galera. Olha isso. Bora ver quem vai ganhar. Quem vai estourar o balão. E... Bora lá. Até agora o que é isso? Espera aí, espera aí. O meu aqui deixa eu ajeitar de novo. Vamos lá. Ajeita 1, 3, 2, 1. Vai! E vai estourar, galera. E vai estourar esse balão. Vamos lá. O meu saiu de novo. Espera aí que o meu aqui... Espera aí, preciso ajeitar aqui. Vamos lá. De novo, vai. O meu tá saindo de novo, galera. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Vai. Novamente. Bora lá. O meu tá saindo toda hora. Espera aí, calma. Respira aqui. Deixa eu ajeitar. Vamos lá. Bora lá. Agora vai. É porque ele tá tipo olhando pro chão. É mais fracassinho. Deixa eu ajeitar. Agora vai. Bora lá. 3, 2, 1 e vai. De novo. Olha isso, galera. De novo. O meu estourou. E esse aqui continuou vencendo. Então, tá 2x0 pro meu irmão. Agora vamos pra próxima rodada. Ok, galera. Terceira rodada. Agora o meu mudou para amarelo. Amarelo. O balão amarelo do meu irmão continua vermelho desde que ele começou, né? Tá 2x0 pra ele, né? Então, vamos lá. Vamos começar a terceira rodada. Terceira rodada, né? Vamos lá. Espero que eu ganhe. 3, 2, 1 e vai. Agora eu vou ganhar. Bora. Vai amarelo. Força. Força amarelo. Vamos. Saiu. Saiu. Tem que ajeitar. Calma aí. Agora eu dele que tô saindo, né, galera? Então, vamos ver. O amarelo acho que vai ganhar. Bora lá. 3, 2, 1 e vai. Aê! Ganhou. O amarelo. O amarelo ganhou, galera. Olha isso. Tá 2x1. Esse brinquedo é muito engraçado. Vamos lá. Então, agora ele vai ter que trocar a cor do balão, que era vermelho. Agora vamos ver a próxima rodada. Tá 2x1. Vamos lá pra quarta rodada. Tá 2x1. Vamos ver quem vai ganhar agora essa próxima. O do meu irmão agora ficou verde com azul e o meu continua amarelo com vermelho. Vamos lá? Vamos começar a ver quem vai estourar o próximo balão. 3, 2, 1 e vai! Vamos! Quem vai ganhar, galera? Quem vai estourar o balão? Acho que não. Vai ter que ajeitar. Peraí. Vamos lá. Próximo. Não, peraí. Tem que colocar mais pra cima assim, porque senão tem que fazer a parte mais pra cima. E pronto. O meu tá certo. Acho que tá. Vamos lá. 3, 2, 1 e vai! Aê! Olha aí, galera. O dele estourou. O verde não durou nada. O amarelo meu tá conseguindo estourar vários balões. Então, vamos pra próxima rodada que tá empate. 2x2. Vamos lá. Certo, galera. Agora vamos pra quinta rodada. Tá 2x2. E agora o balão do meu irmão é azul com azul. O meu continua amarelo com vermelho. Vamos ver quem vai ganhar, galera, nessa quinta rodada. Comenta aí qual o balão que você gostou mais até agora. A combinação, ok? Então vamos lá. 3, 2, 1 e valendo! Vamos ver quem vai ganhar e quem vai estourar o balão primeiro, galera. Olha aí! Estourou muito rápido, galera. Esse meu amarelo tá muito forte. Conseguiu estourar acho que mais de 3 seguidos. E aqui está novamente o batalhador, né? Que vai batalhar. Vai ter mais um balão aqui. E vamos ver, galera, qual vai ser a próxima cor do balão do meu irmão. Será que ele vai vencer o amarelo que tá conseguindo derrotar todos? Vamos lá. Agora, galera, vai ser a última batalha dos amarelos. Amarelo com vermelho e amarelo com azul. Vamos ver quem vai vencer a última batalha dos balões. Agora os balões amarelos. Vamos lá? Qual vocês mais gostaram? Amarelo com vermelho e amarelo com azul? Comenta aí. Vamos lá? 3, 2, 1 e valendo! Vamos lá, vamos lá! Essa não durou nada. Não durou praticamente nada, galera. Então, por 4 a 2, quem venceu foi o time vermelho. Meu time, o balão vencedor, galera. Olha aqui. Esse amarelo conseguiu grandes vitórias. O azul também tinha conseguido ganhar, só que ele não conseguiu resistir nesses últimos balões. Então, eles perderam. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse jogo super legal da batalha de balões. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau! Tchau! Tchau!